Fala galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as modificações e o que nós fizemos no Camaro do início ao final, tanto as coisas de fora quanto as coisas de dentro Então vamos começar por fora, né? Porque cara, o carro tá lindo demais, né? Você pode ver que tá uma máquina mesmo Então esse carro aqui nós fizemos o Black Piano, nessa parte Teve gente já que já veio falar, ah eu não gostei Quando você compra o seu, você faz do jeito que você quer, não é assim que tem que ser, né? Então você tem que fazer do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você gosta Quando eu fiz o vídeo da BM também, eu falei, ó, eu modifiquei algumas coisas E eu acho que esse é o negócio da coisa Você tem que comprar o carro, você não pode ficar com o carro Ah, eu tenho que ficar com o carro pra sempre, do jeito que ele é Não, você tem que fazer do jeito que você quer, do jeito que você gosta Pra deixar a máquina mesmo pra você se sentir bem Os espelhos também, eles eram vermelhos, eu preferi deixar eles no preto, né? As escritas Camaro em preto As pastilhas, né? As capas de pinça aqui, na verdade, elas já estavam apagadas Então a gente repintou, refez os adesivinhos da Brembo aqui Colocou a pintura dos cubos Aquele grau, né? Que tem que dar no carro pra deixar filé do boi E é lógico que aquele projeto muito top demais na interna desse carro Ele era todo preto, original, com as costuras brancas O antigo proprietário já tinha feito algumas reformas, né? Então ele tinha refeito algumas costuras, tava tudo torta, tudo mal feita Pessoal, às vezes, não tem maquinário, não consegue fazer, né? Inclusive, quebraram uns plásticos antes de montar Fizendo um monte de coisa Porque não sabe desmontar o carro, acaba pra fazer de qualquer jeito Então a gente fez Claro que eu quero mostrar o meu trabalho Mas é a emoção O carinho que a nossa equipe tem mexendo num carro desses Então você pode trazer com confiança Porque a gente mexe é com carinho Sabe aquela coisa, tem aquele negócio delicado, né, filho? Porque essa aqui é a emoção Olha só, os revestimentos nas portas Foi feito um trabalho bem básico, bem simples Banco de couro, porta Só que aquele detalhe nos pretos com vermelho, né? Olha só, olha os detalhes Aquela comédia do... Antes o Cleide falou RS6 Acho que deve ser a mesma, né? Eu não sei Nós já tínhamos fabricado essa costura no ano passado E ficou sensacional Vermelho com preto Os tapetes no vermelho Eu quis colocar um tapete vermelho bem vivo mesmo Um sangue Carpete premium, né? E com bordadinho Camaro SS Deixa eu me lembrar aqui O volante O volante eu troquei o revestimento dele Refizemos a costura Coloquei a faixa direcional em cima Costurinha mordidinha E também comprei Comprei no AliExpress Essas trocas de marcha maior aqui Do pedal shift aqui, né? Que fica mais bacana Fica mais legal Refizemos o painel O painel também tinha o couro preto Com a costura branca E não tinha aquela logo SS Então a gente bordou e colocou Pode ver que o acabamento ficou sensacional Ficou top demais Tem que dar mais uma limpadinha no carro Falta fazer isso aqui, gente Falta fazer Mas eu vou postar mostrando pra vocês Que nós fizemos e deixamos pronto Porque o menino tava anguniado Pra sair com o carro, né? Outro detalhe muito bacana Que o carro não tinha Era os cintos vermelhos, né? No caso ele tinha o cinto preto Colocar aqui Tá mais um upgrade, né? Fica top Bom, comenta o que você acha O que você não faria O que você faria diferente Mostrar aqui também A parte traseira Do carro Isso aqui também O cara que desmontou Não conseguiu colocar depois de volta Os plásticos Gente, montou tudo bem certinho Os banquinhos traseiros Gente, é bem confortável Pra quem senta atrás Não parece? Parece que é pequeno, né? Quando você olha assim Só que como o banco Ele é inclinado Banco ele é inclinado Pra trás A pessoa consegue sentar Bem tranquilo Outra Olha os sapetinhos ali também Outra coisa Muito bacana Que nós fizemos nesse carro Não dá pra ver aqui agora Um pouquinho de sujeira Que a gente tava trabalhando É o céu estrelado Eu vou fazer um vídeo à noite E vou mostrar pra vocês Os detalhezinhos do céu estrelado Que ficou top demais Uma novidade Que nós estamos trazendo Aqui pro oeste de Santa Catarina Pra você que quer vir fazer o seu carro Pra você que é de qualquer lugar do Brasil Quer chegar até aqui Os guris estão sempre ansiosos E mexer na sua nave Pra deixar o seu carro Ainda mais top como essa Mano, se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha geral com a galera Não se esquece de se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito Dá aquela moralzinha Dá aquela força pra gente aí Quem sabe a gente consegue chegar aí Nos 35 mil inscritos Eu conto com a sua ajuda, né? Compartilha aí com todo mundo Peça, se inscreve no canal do Gordinho aí Porque os meninos estão, ó De Xancherê pro Brasil É os guris Um beijo do Gordinho Até o próximo vídeo, galera Falou!